O ministro Barroso foi inaugurar o retrato do ministro Joaquim na galeria de ex-presidentes do Supremo. Essa coisa de retrato em galeria de ex-presidente, assim, pra quem não é do meio jurídico, parece uma bobageada, mas pra eles é uma coisa super importante, assim, é um... É o rol da fama. É o rol da fama e, assim, e é um... Assim, o seu retrato na galeria de ex-presidente do Supremo é um momento, assim, histórico na vida do cara. Aí vai lá o ministro Barroso me fazer a homenagem e fala A universidade do estado do Rio de Janeiro teve o prazer e a honra de receber um professor negro. Um negro de primeira linha vindo de um doutorado em Paris. É, mole. Então, aí pegou mal pra caramba, mas o ministro Barroso ouviu várias pessoas de ontem pra hoje. Ele já tinha ficado mal com a história ontem. E ele fez uma coisa que eu achei que foi corajoso. Fez direito. Às 2h10, 2h09, 2h10, assim que abriu a sessão do Supremo, ele pediu à ministra Carmem Lúcia que lhe desse a palavra. Fez um pedido de desculpas públicas em rede nacional. Não só ao ministro Joaquim Barbosa, fez ao ministro Joaquim Barbosa, mas também a todas as pessoas que ele tenha ofendido. Com o preconceito que ele tem arraigado. Vamos passar aqui o pedido de desculpa. É, vamos. Depois eu comento. Uma coisa que eu aprendi na vida é que quando a gente comete um erro, a melhor coisa que pode fazer é reconhecê-lo o mais rápido possível e pedir desculpas. Ontem, ao saudar o ministro Joaquim Barbosa na posição do seu retrato, eu narrava a sua trajetória vitoriosa e pretendi fazer referência de que ele se tornou um acadêmico negro de primeira linha. Primeira linha se referia como intuitivo a acadêmico e a referência a negro era para celebrar uma pessoa que havia rompido o cerco da subalternidade chegando ao topo da vida acadêmica. Alguém que contribuiu com integridade e talento para as instituições nacionais como símbolo da diversidade que enriquece a sociedade brasileira. Contudo, manifestei-me de modo infeliz e utilizei a expressão, aspas, negro de primeira linha, fecho aspas. Não há brancos ou negros de primeira linha, porque as pessoas são todas iguais em dignidade e direitos, sendo merecedoras do mesmo respeito e consideração. Eu, portanto, gostaria de pedir desculpas às pessoas a quem possa ter ofendido ou magoado com esta frase infeliz. Gostaria de pedir desculpas, sobretudo, se involuntária e inconscientemente tiver reforçado um estereótipo racista que passei a vida tentando combater e derrotar. Mais de uma pessoa me disse que se eu justificasse a minha fala e pedisse desculpas, eu daria mais visibilidade ao fato. É provável, mas é sempre boa a oportunidade para enfrentar o racismo à luz do dia, mesmo o que se esconde no nosso inconsciente. E na frase feliz de Martin Luther King, é sempre a hora certa de fazer a coisa certa. Muito obrigado. Ele é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Você imagina se fosse um Jair Bolsonaro, um Sílaba de Malafaia, qualquer pessoa demonizada pelas esquerdas por declarações, às vezes atabalhoadas. Aí não tinha perdão. Aí não tinha perdão nenhum. Estava todo mundo xingando, sem deixar falar. Ia ter ação da Procuradoria-Geral da República, de denúncia para o Supremo, qualquer outra denúncia que surgisse. Não sei nem longe, nem Bolsonaro. O ministro Marco Aurélio faz um pedidinho de desculpa, afeta um choro ali, entendeu? E está tudo bem, né? Quanto ao ministro Barroso em si, eu nunca tinha visto um ministro do Supremo pedir desculpas em público admitir que errou. Isso eu achei positivo. E eu acho que há outros casos em que vários ministros poderiam ter feito isso, admitido que erraram. Porque todos são humanos ali, não são deuses. Eu acho que essa admissão de que eles não são deuses... Mas esse pedido de desculpa aí do Barroso vem com uma série de ressalvas. Eu tentei dizer isso, tentei dizer aquilo, lutei a minha vida toda para combater isso. Homem de verdade, pede desculpa e ponto. Entendeu? Não fica querendo posar de combatente de toda essa bobagem que ajudou a legitimar com uma declaração que pode até ter sido... É isso do pedido de desculpa, de repente. Quer dizer, ele tem sempre uma tentativa de parecer superior, de mostrar que ele sempre combateu isso na vida toda. Olha, errou, errou. Acabou. Ponto. Isso é que é ser homem de verdade. Eu sou muito crítico do Barroso, é um cara culturalmente de esquerda. Ele sempre está tentando manipular a lei para favorecer uma agenda estabelecida, fingindo que não é uma agenda ideológica. Ou seja, o que torna ele mais perigoso ainda. Ele é muito bom nisso, em fingir que está fazendo as coisas pelos termos jurídicos. É isso que a gente estava falando aqui em relação ao TSE. Ele aproveita os escândalos de corrupção, que é muito fácil você falar contra a corrupção. Então, o país todo está revoltado com esses escândalos de corrupção e ele aproveita todo o microfone. Depois ele diz lá no tribunal que não é comentarista político, mas está em todos os jornais fazendo comentário político. Eu fiz um vídeo uma vez mostrando a declaração do Barroso em uma sessão, dizendo que não sou comentarista político. Política é como se política. Eu não sou comentarista político. Entendeu? Aí está lá em todos os jornais fazendo campanha para legalizar a droga, para legalizar até cocaína, para legalizar o aborto. Está sempre em campanha o Barroso. Isso da desculpa que você falou é importante. E ele fica posando ainda, fazendo essa afetação. Então, não me convencem essas lágrimas do Barroso, não. Quero deixar muito claro. Acho muito adulto, muito maduro você pedir desculpa. Mas a desculpa, o modo como ela é pedida, também faz o homem. Isso que você falou, eu acho muito importante. Porque isso do pedido de desculpa, isso é uma coisa importante até na relação pessoal. Quando a gente pede desculpa, você tem que falar, eu errei, desculpa. É isso. Quando vem com, ah, mas é que você não sei o que, aí você tem vontade de esganar a pessoa. Só que assim, você está pedindo desculpa ou não está? É, desculpa se eu te ofendi. Desculpa se você, às vezes vem aquele pedido de desculpa assim, né? Desculpa se você se sentiu assim ou assado. Ofendida, com essa atitude maravilhosa que eu tive. Porque se você não se sentiu, não tem desculpa não, entendeu? Não, e olha, não precisa de longe. Porque a desculpa tem que ser o reconhecimento pessoal do erro. E ponto, acabou. Você não tem que posar de superior, de eu lutei a vida toda por causa disso. Não, errei e acabou, ponto. Mas o sujeito aproveita o próprio suposto erro para enobrecer a agenda dele. Agora, avalia se fosse, se tivesse dito isso o ministro Marco Aurélio, Gilmar, não precisa nem muito longe, se fosse o ministro Marco Aurélio, ministro Gilmar, ministro Toffoli, décima dessa, ia todo mundo cair urubuzando em cima deles, iam falar um monte, não ia ter perdão. Que é a questão, assim, de como é diferente a avaliação que as pessoas fazem do mesmo fato, né? Claro. É porque é um sujeito de esquerda. Aliás, no Brasil, quando ministros de esquerda são nomeados para o Supremo Tribunal Federal, ou mesmo nos Estados Unidos, a repercussão na imprensa, não é considerado de esquerda. Ele é simplesmente ministro, é o juiz. Aí vai um sujeito que é, teoricamente, conservador, é sempre do outro lado, que ele é de direita, ele é conservador. Isso mostra que a imprensa, de um modo geral, é esquerdista. Então, é bom deixar claro que o Barroso é um ministro de esquerda, que tem uma agenda ideológica. E todo mundo que discorda dele, ele fala que é preciso debater esse tema sem preconceito. Quer dizer, já é o argumento preventivo prévio, o discurso preventivo prévio, de que se você discorda dele, você é preconceituoso. É isso que ele fala. E ele quer legalizar o aborto no Brasil para ter menos aborto. Quer dizer, é uma coisa ilógica. É óbvio que se você vai legalizar, vai ter mais. Você pode discutir comigo questões de aborto e tal, mas a questão é... Tem um dispositivo no Pacto de San José da Costa Rica, que foi citado, inclusive, outro dia pelo Janot, e que o STF leva em consideração para todas as outras causas. Agora, quando é em relação ao aborto, ele desconsidera o Pacto de San José da Costa Rica. É quando é para se candidatar sem ser filiado a partido, também não leva em consideração o Pacto de San José da Costa Rica, que garante a candidatura independente. Exatamente. Então, eles manipulam a lei de acordo com o que eles querem. E a gente mostra que é da Constituição, que está acima de questões partidárias ou ideológicas. Mas o comportamento do Barroso, ele engana muita gente. É por isso que é perigoso, é bom ficar de olho. Mas a gente gosta que não seja Deus, assim. Se começarem a admitir que eles são seres humanos, há um ex-ministro do Supremo que Mas eu acho que ainda falta muito para chegar lá. Atenção может ser os mais ou menos maqui de Deus. E a gente gosta de الت governo. O que é isso?